Vamos lá, pessoal, notícia boa para aposentados e pensionistas do INSS. Aqui eu vou falar sobre dois temas, um deles, décimo quarto, o outro tema eu vou estar falando aqui do nosso querido décimo quarto salário e também sobre atrasados do INSS liberado. Bora lá? Vamos lá. A Justiça liberou 1,53 bilhões de reais, bilhão de reais, para pagar os atrasados. O lote mensal foi transferido já na segunda-feira, já está disponível. A Justiça liberou, a Justiça Federal, liberou um lote mensal de atrasados do INSS, Instituto Nacional de Seguros Social, já na segunda-feira. A medida impacta aposentados e pensionistas e demais segurados que venceram uma ação de revisão ou concessão do benefício. No total, o Conselho da Justiça Federal transferiu 1,835 bilhão para pagar a requisição de pequeno valor. Só lembrando a vocês, pessoal, que requisição de pequeno valor é aquele pagamento inferior a 60 salários mínimos. Você entrou na Justiça, ganhou na Justiça, teve vitória e não deu um valor superior a 60 salários mínimos, você tem que receber isso dentro de dois meses, tá? É uma requisição de pequeno valor e olha só o quanto é, 1,865 bilhão. O INSS hoje é o maior devedor de todos. E grande parte disso aqui é o atrasado. Imagina, na sua conta e no seu bolso, 1,86 bilhões atrasados por dois meses, quanto que isso não te gera de lucro, tá? Quanto que isso não gera? Pois é, não gera para você, mas gera para o INSS. Próxima pauta agora, 14 salário, pessoal. O 14 salário, hoje, hoje, ele está parado, esperando que o senhor Arthur Lira, e para quem não conhece, tem gente que diz que o 14 não existe, é o PL 4367, desde 2020 ele tramita na Câmara dos Deputados, tá? E olha só, aqui o senhor Arthur Lira zerou tudo, tá? Zerou tudo. E eu venho dizendo, olha, uma coisa é certa, uma coisa é certa. O PT, ele hoje, estando na presidência, ele não tem uma interferência tão grande e ele não vai de tanta incoerência, porque o PT foi um dos partidos que apoiaram o 14, inclusive assinaram pelo pagamento do 14 salário. Ou seja, mudando agora, volta a luta pelo 14, volta sim, tá? É garantido que vai sair? De forma alguma. Mas aí, se vocês aposentados tiverem a mesma mobilização, beijo, Heloida, tá? Um beijão para você, tá? Sua comunistinha. Tá bom? Mas a hora de pegar benefício aí, ó, benefício social que o PT criar, vocês não pegam não, viu? É, para não ser comunista, tá? Comunista, aí vocês estão chamando todo mundo aqui de comunista, não pega não, na hora que tiver os benefícios aí do governo que vim, porque eles fazem muito programa social, a hora que vim você não pega, não pega, deixa para quem precisa, quem votou realmente precisa, vocês não pegam, tá? Vamos lá, com relação ao 14 salário, gente, uma coisa é certa, não haverá uma interferência tão grande. E olha só aqui a grande questão, é o próximo tema que nós vamos até falar, isolamento. Arthur Lira já reconheceu o resultado da eleição e já está de reunião marcada com Lula, ou seja, goodbye Bolsonaro, e a previsão é que Lira e Pacheco vão ter o apoio do Lula para a reeleição como presidente efetivamente da Câmara e do Senado. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, se é desesperador, se não é, porque o Lira, tudo que ele fez contra o aposentado, veio a pedido do Paulo Guedes. Hoje o Paulo Guedes não está lá mais, mas será que o Lula vai ser mais do mesmo ou não? Porque eu não sou, não tenho política de estimação, eu não vou passar a mão na cabeça do Lula. Só que eu vejo com melhores olhos a ação do Lula em relação ao Bolsonaro. Essa é a minha visão. Mas eu queria que você comentasse, Fran. Olha, eles se vendem fácil, né, gente? Vamos falar a verdade? Como que eles se vendem fácil, né? Eles estão amando um lado, de repente, vira casaca e pula para o outro, né? Pois é, vamos ver, né, como que vai ser. Porque se a Lula... É, e o pessoal podia colocar um comentário, o que eles acham do Lira e Pacheco de novo com o presidente? Eu não gostei. É, eles são ser presidente da... A previsão agora, a negociação, é que o Lula vai... Eu gosto do Pacheco. Não, aí eu já não gostei. Do Lira, não. Então, Lula, muda de ideia com o Lira, né, meu amigo? Você vai ter que mudar, porque isso aí não vai agradar muita gente, não. Aí, sim, eu já discordo, entendeu? Aí o Lula já está começando meio mal aí nessa história, já não... Já que o Lira apoiou cegamente o Bolsonaro, atrapalhou todos os projetos, aí não, né? Então, aí, ó, eu já não concordo. Isso aí eu já não concordo. Por isso que eu falo, gente, a gente está aqui, é para isso, não é para passar a mão na cabeça, não. Certo é certo, errado é errado. É assim. Então, eu já não concordo. Lira atrapalhou demais. Não sei, né? Também eles se vendem igual... Não vou nem falar o nome, mas vocês sabem muito bem como eles se vendem ali, né? Vamos ver o que vai ser disso. Não dá nem para a gente ter uma previsão. Vamos ver. Pessoal, vamos entrar no próximo assunto agora. Mais 30 segundinhos para você colocar um like. Vamos colocar uma musiquinha mais pesadinha aqui para vocês, tá? Vocês dão um like, assim, com emoção. Já estamos com quase 1.100 pessoas na live. Enquanto a gente coloca a música, pessoal, vai lá na live e dá um joinha lá e clica no joinha bastante para a gente aí, hein? É isso aí. Dá um joinha aí.